Boa noite, ok. Pessoal, hoje vou iniciar como a gente inicia no primeiro dia, né, como eu fiz com vocês no primeiro diazinho, porque a gente tem alguns alunos aí novos, tá? Então eu vou me apresentar novamente, vou explicar algumas coisas aí novamente, tá? Quero desejar as boas-vindas para os alunos que estão iniciando conosco nessa primeira disciplina de Fundamentos de Enfermagem. Sou a professora Erika, que também sou a coordenadora de vocês, tá? Então, qualquer dúvida sobre a disciplina, nesse caso, né, que eu estou ministrando para vocês, ou sobre o curso, vocês podem estar entrando em contato diretamente comigo, tá bom? Outra coisa que eu vou iniciar falando hoje, a nossa aula vai ser um pouquinho de conversa também no início, tá bom? Então, quero voltar a dar alguns lembretes para vocês, tá? Gente, na nossa primeira aula, o que é que acontece? Eu sempre, no nosso primeiro dia da nossa disciplina, eu vou apresentar para vocês, né, a sequência didática. O que é a sequência didática? Eu vou dizer quantos dias a gente vai estar trabalhando essa disciplina, o que é que nós vamos trabalhar, né, durante esses dias. Já vou dizer quais dias vai ter atividade, qual dia que vai ser a prova, que dia que termina a disciplina. E, se eu já tiver uma data para início da próxima disciplina, eu também já consigo dizer essa data para vocês, tá? Outra coisa que eu quero relembrar aqui, tá? Gente, nós estamos aqui trabalhando em online, né, nosso curso ele é 100% presencial, então, quando a gente voltar para as aulas presenciais, eu não vou estar dando aula para vocês em todas as disciplinas como acontece no momento, tá? Então, eu vou ficar somente na coordenação do curso e eu vou estar passando para vocês aí outros professores. No momento, como a gente está trabalhando dessa forma, eu fico apenas meio período na coordenação e fico trabalhando no momento agora com três turmas para estar ministrando as aulas, tá? Isso requer tempo, né, e requer aí que eu me dedique para estar montando material para vocês. Desde... Professora, cheguei. Olá, boa noite. Então, uma coisa que eu já expliquei para vocês na primeira disciplina, né, e eu volto a dizer agora porque tem gente que ainda não compreendeu e também para os novos alunos é que entre uma disciplina e outra, nós sempre vamos ter aí um intervalo de dois ou três dias, tá? Para a gente poder iniciar a nova disciplina, por quê? Porque eu preciso de um tempo para eu fechar o diário, ou seja, para eu organizar as notas de vocês, né, mandar para a secretaria, assinar toda a papelada, deixar tudo organizado para que caso vocês precisem de nota, verificar alguma coisa, vocês tenham isso à mão lá no CTEAC, tá? E para que eu possa organizar o material para a próxima disciplina, tá? Isso porque não tem só a turma de vocês, eu tenho outras turmas para trabalhar também, tá? Então, eu peço compreensão de vocês e isso não é uma coisa que a gente está fazendo somente agora, isso é normal e sempre aconteceu, né, lá no CTEAC. Acontece que tem alunos que conversam com alunos lá da enfermagem, por exemplo, né, e aí ficam fazendo comparações de enfermagem com a radiologia e eu venho aqui explicar para vocês qual é a diferença. Curso de enfermagem tem uma duração de dois anos e dois meses, tá? Nosso curso de radiologia tem uma duração de dois meses a mais, ou seja, nós temos mais tempo do que a enfermagem para trabalhar, ok? Outra coisa, no curso de enfermagem eles têm 14 disciplinas com estágio, ou seja, eles precisam correr no tempo para ter a disciplina teórica e sobrar tempo para eles irem para estágio nesse tempo reduzido que eles têm em comparação com o nosso, ok? E aí, nossos estágios são reduzidos e o número de alunos também. Então, quando eu for mandar vocês para estágio, né, eu mando vocês em grupos reduzidos, por mais que eu mande em grupos reduzidos, o número de alunos em comparação com o de enfermagem é menor. Então, vocês não vão durar tanto tempo esperando na fila para poder ir para estágio como eles estão durando. Então, eles precisam mesmo, né, encurtar o tempo aí e não podem esperar nem um diazinho a mais. É por isso que a demanda de professores deles é muito maior. Então, o CTA tem que estar correndo atrás de muito professor para ser um atrás do outro e eles acabam ficando sufocados aí com as questões das disciplinas. Vocês conseguiram, os alunos que já estão estudando com a gente, conseguiram compreender essa questão da gente aguardar entre uma disciplina e outra? Sim. Ok. Então, quem tiver dúvidas sobre a sequência didática, sobre quanto tempo está parado ou não, vocês podem estar voltando na aula gravada, nessa primeira aula que toda aula eu falo, toda primeira aula eu falo, né, sobre essa sequência didática, ou podem estar me procurando que eu mostro as datas para vocês de início da disciplina, término da disciplina e intervalo entre uma e outra. Ok? Então, hoje nós vamos iniciar a trabalhar aí a disciplina de fundamentos de enfermagem. Tá? Mas professora, fundamentos de enfermagem, a gente não trabalha com radiologia? Sim. Só que nós precisamos entender que a gente não trabalha, né, um profissional, ele não trabalha sozinho dentro de um hospital, dentro de uma clínica. Ele sempre trabalha aí em conjunto, né? Nós dizemos aí que a gente trabalha dentro de uma equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? É uma equipe composta por vários profissionais diferentes, certo? Então, não é porque eu sou da radiologia que eu vou simplesmente ter que saber apertar um botão, como, né, erroneamente as pessoas falam por aí. Então, eu preciso saber pelo menos o básico, né, de algumas coisinhas aí, de conhecimento aí hospitalar, de sinais vitais, de cuidados aí com os pacientes, tá? E aí, por isso que a gente vai falar várias vezes no decorrer do nosso curso sobre alguns assuntos, tá? Inicialmente, nesse primeiro módulo, a gente vai falar várias vezes sobre infecção hospitalar, que é exatamente o primeiro tópico da nossa aula. A gente vai falar várias vezes sobre sinais vitais, porque a gente vai ver de novo lá em primeiros socorros, tá? A gente vai falar sobre questão de asepsia, anticepsia, de como lavar as mãos. Então, a gente vai estar repetindo em várias disciplinas a mesma coisa. Então, não se assustem. A gente repete, sim, porque é um assunto que tem que ficar fixado na memória de vocês, tá? Então, hoje, a gente vai iniciar nossa aula falando aí justamente sobre essa questão de prevenção do controle de infecção hospitalar, tá? Relembrando alguns pontos que a gente viu na primeira disciplina que a gente estudou, que foi de saúde e segurança. Quem tá com a gente aí desde a primeira disciplina, lembra que a gente viu sobre isso, né? Sobre a CIPA, CCIH, né? Só não vamos falar agora da CIPA, mas a CCIH a gente vai dar uma relembrada, tá? Hoje a gente vai falar também sobre a classificação dos artigos hospitalares, né? Diferenciar artigos críticos, semicríticos e não críticos. Vamos falar sobre os métodos de limpeza. E sobre a precaução padrão, que todo profissional da saúde precisa conhecer e entender pra que serve e o que que isso vai trazer de benefício, né? No seu ambiente de trabalho, tá? Amanhã, a gente vai continuar o nosso conteúdo aí, falando sobre técnica de lavagem de mãos. Por quê? Quando a gente tá em casa, a gente vai lavar a mão. Ah, vou lavar a mão aqui pra almoçar. A gente só mete a mão debaixo da torneira, passa um pouquinho de detergente ali pra lá e pra cá e lavou a mão, certo? Mas no ambiente hospitalar, não é bem assim que funciona. Uma lavagem dessa daí não vai te proteger de muita coisa. Então, a gente vai aprender amanhã sobre a técnica correta de lavagem de mãos pra eliminar a maior população microbiana possível das nossas mãos, né? Vamos falar aí também sobre acidentes com perfurocortantes, ou seja, com materiais que possam nos cortar, tá? E vamos falar também sobre a prevenção de acidentes no centro de diagnóstico. Hoje e amanhã, na verdade, eu vou tá introduzindo na aula de vocês vídeos também, tá? Pra gente ficar um pouquinho mais dinâmico. Na aula de amanhã, quando a gente terminar a aula, vou passar um videozinho pra vocês de técnica de lavagem de mãos. Vocês vão aprender como que faz essa lavagem corretamente. E já vou deixar como uma pequena missão aí, para que vocês consigam um material, né, pra fazer atividade de sexta-feira. Por quê? Na sexta-feira, nós não vamos entrar na plataforma. Qual vai ser a atividade? Vocês vão produzir um vídeo, tá? Fazendo, reproduzindo aí, na verdade, um vídeo que eu vou apresentar amanhã. Vocês vão fazer um vídeo parecido, fazendo a técnica correta da lavagem de mãos. Vão gravar e vão mandar lá no nosso grupo, tá bom? Fazendo a técnica da lavagem de mãos. Então, a primeira atividade é de sexta-feira. A segunda, também, sexta-feira, é uma pequena pesquisa, tá? Sexta-feira, vocês vão fazer esse videozinho pra mandar no grupo, juntamente com uma pesquisa, que é pra vocês entrarem aí no assunto da aula de segunda-feira. Essa pesquisa é pra vocês verem aí quais são e quantos são os sinais vitais, tá? Vocês fazem a pesquisa. Pra quem ainda não está acostumado, quem está entrando hoje, como que ocorre aí. Quando eu mando a pesquisa, né, quando a gente tem trabalho, a gente não entra na plataforma, mas no dia, eu mando lá, gente, hoje é dia de atividade, atividade de hoje é isso, 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 façam aí, e eu digo a data que vocês têm que me mandar, tá? No caso do vídeo, vocês vão estar reproduzindo o vídeo na sexta-feira, tá bom? Então, eu quero os vídeos da lavagem de mãos na sexta-feira à noite, no horário da aula. A pesquisa, vocês podem estar me mandando até o dia da prova. Todo mundo entendeu? Tem que ser tudo no grupo, é, professora? Os vídeos, sim, a gente vai interagir. A pesquisa não, né? A pesquisa não, a pesquisa é no meu privado, tá? Ah, tá bom. Somente o vídeo da técnica de lavagem de mãos. Professora, repete, porque eu não escutei o que a senhora estava falando. Nós temos duas atividades, na verdade, para sexta-feira, mas quando chegar lá, eu explico novamente. Uma é reproduzir um vídeo de técnica de lavagem de mãos, e o outro é uma pesquisa sobre quantos e quais são os sinais vitais, tá? A pesquisa, você vai escrever numa folha, escrevendo no iniciozinho da folha seu nome, turma, data, e vai me mandar no privado. Já o vídeo da técnica de lavagem de mãos, você vai mandar no grupo, para a gente interagir, tá? E tem que ser na sexta-feira à noite. Então, não é porque a gente não vai entrar na plataforma que a gente não vai fazer nada. A gente tem que fazer o vídeo e mandar na sexta-feira à noite, ok? Já a pesquisa... Pode ser digitalizado. Oi? Pode ser digitalizado no trabalho? Pode, pode sim, não tem problema não. Tem que ser naquela norma também, professora? Não, não precisa ser nas normas, não. Tá bom. Aí, quando eu passo trabalho assim, né? De pesquisa e tudo mais, que requer um pouco mais de cuidado, eu dou um prazozinho maior. No caso, o prazo que eu vou dar para vocês é até o dia da prova, tá? Continuando aqui. Na segunda-feira, a gente vai aí... Eu vou escolher um de vocês para falar sobre essa pesquisa, né? Quais são os sinais vitais. E aí, a gente vai iniciar a nossa aula. Vou dar uma relembrada na última aula que a gente teve, no caso, de quinta-feira, né? De amanhã. E vou iniciar falando sobre sinais vitais. Eu vou falar quais são, quantos são. E vou falar como se faz a técnica correta de verificar esses sinais vitais, tá? Na terça-feira, dia 18, a gente vai fazer a nossa atividade, que é um questionário. Esse questionário vai preparar vocês para a prova, né? Vocês vão ver aí, principalmente, os alunos que estão chegando agora. Vão ver aí como que são as minhas perguntas, né? Como é que... Vamos se adaptar aí aos meus questionários, tá bom? Então, terça-feira, vocês vão ter aí um questionáriozinho relacionado a todo o conteúdo para estarem resolvendo. E no dia 19, vocês vão ter aí uma revisão do nosso conteúdo. Vou falar tudo de novo. Não com tantos detalhes, eu vou somente pontuar as coisas mais importantes, né? Relembrar algumas coisas, dar dicas para a prova de vocês. E no dia 20, na quinta-feira, eu envio a prova, tá? Sexta-feira é o prazo que eu recebo. Para quem é novato, como que funciona a prova? Marquei a prova para quinta-feira, dia 20. Então, quando for mais ou menos umas 10 horas da manhã, 11 horas, varia, tá? Eu envio o documento lá no grupo, avisando, né? Bom dia, hoje é a prova e tal. Segue a prova de vocês. Enviei. A partir do momento que eu enviei a prova, você tem aí o prazo, né? De 24 horas para você estar resolvendo a prova, tirando uma foto e mandando no meu privado, tá? Quem não conseguir mandar a prova, quem não conseguir fazer, por qualquer motivo que seja, você tem o prazo aí de 72 horas para ir até o CTA aqui, solicitar a segunda chamada, que é uma segunda chance para você fazer a prova, tá? Professor, então, é mais fácil fazer recuperação. Você é quem escolhe, tá? A segunda chamada, você paga para fazer a segunda chamada. Mas o que é que acontece? Se você não alcançar a média, que é sete pontos na segunda chamada, você ainda tem a chance de fazer a recuperação. Mas se você não optar por fazer a segunda chamada, esperar só a recuperação, né? Não for direto para a recuperação e você não alcançar, você não tem mais nenhuma chance, tá? E aí, na segunda-feira, eu entrego as notas de vocês. Na terça, é o prazo aí para esses alunos que não fizeram a prova, né? Para fazerem a segunda chamada, ou para alunos que não alcançarem a média, fazerem a recuperação, tá? Na terça-feira, dia 25. E eu já tenho a data para outra disciplina de vocês. Dia 31, tá bom? Dia 25, a gente encerra essa disciplina. Na terça-feira. E aí, na segunda, dia 31, vocês iniciam psicologia, tá? Psicologia aplicada à saúde aí. Essa disciplina de psicologia vai ser em conjunto com a turma 17, tá? Então, vocês, quando entrarem na plataforma, vocês vão ver aí que vão ter alunos que não é da turma 18, mas é porque vocês vão ver o mesmo assunto, eles ainda não viram psicologia. Então, vocês vão estar aí mesclados e vai ser uma outra professora. Ok? Ok? Ah, não, professora, outra professora não. Eu quero a senhora. Não, mas é só essa disciplina, se acalme. Depois eu volto. Ah, então, tá bom, então deixa. Ei, professora. Oi. Essa disciplina vai ter dois trabalhos e aprova só, hein? Isso, dois trabalhos e aprova. Prova valendo sete e cada trabalho valendo um e meio. Ok. Boazinha, professora. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Hoje é mais uma introdução. A gente vai dar uma relembrada no que a gente viu, né? Os alunos que já fizeram a disciplina de saúde e segurança no trabalho vai relembrar do assunto aí, tá? Então, o que a gente viu aqui, ó? Prevenção e controle de infecção, né? Na disciplina que a gente já estudou, e a primeira disciplina, a gente viu aí que infecção hospitalar é um problema aí, né? Gravíssimo da saúde pública do nosso país. A gente conversou bastante sobre isso, né? E encontrou diversos pontos aí, a gente deu vários exemplos do que pode estar causando, né? Infecções hospitalares. Um deles que vocês até pontuaram também, são aqueles profissionais que estão lá no hospital de jaleco e aí sai pra comprar uma pipoquinha do outro lado da rua, né? Come o jaleco, volta pra dentro do hospital. Vai almoçar, vai com aquele tênisão lá, bonitão, que tá dentro do hospital. Vai almoçar e volta, vai pra dentro da UTI. Antes de entrar pra UTI, a gente tem o propé, né? Que é como se fosse uma toquinha daquelas toquinhas de cabelo, mas a gente coloca no sapato. Mas aí o profissional esquece de colocar. Então, tudo isso, né? São fatores aí que podem estar possibilitando a infecção. Fora outros fatores aí que a gente, às vezes, nem imagina que possa acontecer. A água, né? A gente falou também sobre acompanhantes, que a gente vê que são regras no hospital, por exemplo. A gente falou sobre isso, do acompanhante não se sentar, não se deitar na maca que esteja vaga ao lado. Vocês lembram disso, quem estava na última disciplina? Que a gente falou sobre não ficar na maca ao lado, vaga? Professora, nos hospitais, os enfermeiros falam pra o acompanhante não ficar. Exatamente. Isso daí é uma medida de prevenção aí também. Só que a gente nem imagina que uma das medidas mais simples, mais fáceis de a gente estar fazendo essa prevenção aí de infecção é a questão de lavar as mãos. É uma medida aí facílima, né? Porque a gente pega, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente pega num lugar sujo aí e daqui a pouco passa a mão no rosto, né? Então, por isso que lavar as mãos ainda está sendo um método mais eficaz aí pra gente estar evitando a questão de infecção, né? Outra questão aí, né, é que os profissionais da área da saúde disponibilizam em grande parte do tempo estudando aí sobre a questão do uso indiscriminado de antibióticos. Por que que o antibiótico, né, não pode ser vendido de qualquer jeito? Antigamente era vendido, né, lá você ia na farmácia, comprava qualquer antibiótico e acabou. Agora você precisa da prescrição médica. Alguém sabe o porquê? Não? Bora, meu povo, tem gente aqui que estava na primeira disciplina e eu falei sobre isso. Professora, repete porque eu não escutei o que eu estou bebendo, mas eu estou escutando a aula. Teve um rapaz falando, eu não escutei direitinho. Vou falar de novo então, tá? O uso indiscriminado de antibióticos, o que é que vai causar? Quando a gente utiliza um antibiótico aí sem comprovação de que ele vai realmente atacar aquela bactéria que está no nosso organismo, ao invés dele matar a bactéria, o que é que aquele antibiótico vai fazer com aquela bactéria? Ele vai dar força para ela. É o que os médicos falam aí, a gente vê falando na televisão, nas reportagens, né, falando das superbactérias, né, que vem aí da questão desse uso indiscriminado dos antibióticos. É por isso que existe aí essa questão de controle de infecção, que existe uma pesquisa. Profissionais envolvidos para estudar aí quando um paciente tem, né, alguma bactéria, alguma infecção hospitalar aí, é estudado, é feito um processo para estudar qual que é o melhor antibiótico, qual que é o antibiótico que vai realmente, né, acabar com a flora bacteriana daquele paciente, para realmente eliminar ela e não fortalecer ela para prejudicar mais ainda a imunidade daquele paciente, tá? E aí nós temos uma definição do que que vem a ser infecção hospitalar, que foi questão de prova de saúde e segurança no nosso trabalho, né, e a definição do que que é infecção hospitalar é essa daí que está na tela para vocês, né, aquela que a gente adquire após a internação, que pode se manifestar aí depois de 72 horas, né, depois de ser internado ou depois de 72 horas aí que você fez algum procedimento. Então, assim, se você está no ambiente hospitalar, você ainda não foi internado, mas você está fazendo lá uma tomografia, uma ressonância, alguma coisinha aí, né, está fazendo os procedimentos ainda e já adquiriu alguma infecção sem estar internado. Aí depois que você passa por esses procedimentos é que você passa a ficar internado no ambiente hospitalar. Já conta com uma infecção, por mais que você tenha adquirido antes de estar internado, porque você estava nos procedimentos que antecedem a internação, tá? Ou depois que você saiu da internação. Então, você está lá internado, saiu, foi liberado, foi para casa. E aí depois de 72 horas que você foi para casa, você desenvolve aí o quadro, né, apresenta o quadro de infecção. E aí se for, né, constatado que foi relacionado com algum procedimento realizado dentro do hospital, mesmo você estando em casa quando apresentou os sintomas, é considerado infecção hospitalar. Conseguiram compreender a definição aí? Sim. Então tá. Então, dentro aí dos nossos serviços de saúde, né, tanto as áreas quanto os materiais, né, eles são classificados aí de acordo com o potencial risco, né, de transmitir, né, alguma bactéria, algum micro-organismo aí, o seu risco de transmissão de infecção. Então nós temos aí a classificação dos artigos hospitalares, tá? Nós temos artigos aí classificados em materiais críticos, semicríticos e os não críticos. O que é que isso quer dizer? Os materiais críticos são aqueles que têm alto risco de infecção, né, que são aqueles aí que entram em contato aí com, como que eu posso dizer assim, com as partes mais internas do nosso corpo, pra gente entender melhor como que funciona. Então, são aqueles tipos de material aí que vai entrar em contato com os nossos tecidos, com sangue, né, com partes estéres, né, que se entrou em contato com o meu sangue, com os meus tecidos e eu for utilizar em outro paciente, eu posso estar transmitindo, né, alguma infecção, alguma bactéria, alguma coisa, né, pro outro. Então, aí é um artigo crítico, né, e ele tem que passar aí por um processo de esterilização, que a gente vai já entender qual é a diferença desses processos, tá? Então, os artigos críticos é aquele que tem o alto risco de infecção. Quem ainda não entendeu? Tem essa imagem aqui, ó, que dá pra entender um pouquinho melhor, tá? São materiais que entram em contato com os nossos vasos sanguíneos, com os nossos tecidos, com os nossos micro-organismos, tá? Aí, os artigos semicríticos, quais são? São aqueles que vão encontrar aí, entrar em contato aí com a nossa pele, né, com as nossas membranas, tá? São aqueles, como que eu posso dizer aí? Medianos. Não entrou em contato aí com o nosso sangue em si, mas ele também não é aquele que não tenha risco nenhum, sabe? Então, é aquele que eu preciso dar uma limpada, vamos dizer assim, que essa não é a palavra correta ainda, tá? Mas que eu não posso simplesmente usar em mim e depois usar em outro paciente, tá? Então, é o artigo semicrítico, né? Em alguns casos, é preciso fazer esterilização, tá? Mas, a gente faz aí nesses artigos, algumas técnicas aí de desinfecção, né? Que é usar alguns produtos químicos, tá? Voltando na imagem aqui, a gente tem aqui, né, aparelhos que entram em contato com a nossa mucosa. Alguma coisa que a gente coloque, por exemplo, no nariz, tá? Dentro da fossa nasal, vamos dizer assim, tá? E os artigos não críticos são aqueles que vão entrar em contato aí somente com a nossa pele, né? Não entra em contato com o sangue, com os nossos tecidos, tá? Então, eles não vão precisar aí nem da esterilização de um processo mais árduo e nem de um processo aí com a utilização de químicos, tá? Os não críticos aí vai precisar somente aí de uma desinfecção de baixo nível, tá? Como, por exemplo, a gente tem aí o termômetro. Termômetro a gente coloca, né, debaixo do braço pra medir a temperatura do paciente. Se a gente for utilizar em outro paciente, a gente utiliza um álcool, né, alguma coisa assim e já pode utilizar no outro paciente. Então, é um artigo aí não crítico. Conseguiram compreender a diferença dos artigos críticos, semicríticos e não críticos? Sim. Sim. Qualquer dúvida, é só ligar o áudio e pedir pra falar, tá? E aí, nós temos os métodos de limpeza e de descontaminação, tá? Nós temos aí limpeza, descontaminação e, além deles, a gente tem a desinfecção e a esterilização. Junto deles, eu deixei esse link aí, que é um link pra vocês entenderem como que funciona aí, né, esse processo dentro do ambiente hospitalar, é uma reportagem de um hospital, tá? É, que a gente, eu deixei aí pra vocês assistirem. Vou mandar, posso mandar lá no grupo pra vocês, pra vocês estarem assistindo. Eu ia colocar aqui, mas eu não consegui baixar o vídeo. Não sei se eu vou conseguir apresentar. Se eu conseguir apresentar ele aqui, quando a gente terminar o conteúdo de eu explicar, se vocês conseguirem assistir e ouvir, a gente assiste junto. E se não, eu mando o link lá no grupo, tá bom? Ok? Ok. Beleza, então... Tá bom, professora. Então, vamos lá. A gente tem aí o primeiro método de limpeza, né? É o procedimento mais simples, todo mundo conhece e que a gente também faz lá quando a gente estiver trabalhando, né? O que a gente vai fazer? Remover a sujecidade, né? Os detritos. Então, quando chega um paciente, por exemplo, pra fazer um raio-x e deita lá na nossa mesinha, né? Às vezes o paciente sofreu um acidente, vem sujo, né? Deita lá e aí deixa, sei lá, areia, às vezes até sangue, né? E aí você não pode atender o próximo paciente sem poder estar limpando ali aquela área, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o processo de limpeza, que é tirar a sujecidade. Nada mais é do que a gente tirar o que a gente consegue enxergar ali, né? O barro, a areia. Então, é um método mais simples. A gente não vai tirar micróbio, bactéria, nada disso. A gente vai tirar somente sujeira, tá? A descontaminação vai ser uma continuação dessa limpeza, né? Vai reduzir aí o número de micro-organismos que podem estar presentes, né? Que pode fazer aí com que a gente, tirando esses micro-organismos, vai tornar aí esse objeto, esse artigo, mais seguro pra gente utilizar ele. Então, essa descontaminação é quando a gente continua aí a questão da limpeza. Então, eu passei um paninho, tirando a sujecidade e passei um álcool lá pra tentar descontaminar os artigos. Eu tô tirando um pouquinho dos micro-organismos. Então, eu tô descontaminando, né? Tô tentando tirar aí o número de micro-organismos presentes lá naquele meu objeto, tá bom? Então, a desinfecção vai ser aí o processo de eliminar, de destruir, né? Os micro-organismos, aonde a gente vai utilizar aí ou desinfetantes, né? Ou a gente pode utilizar aí a radiação ultravioleta. Ou seja, é uma forma, né? Um pouco mais avançada, tá? Então, a desinfecção, a gente vai tentar eliminar aí o número da flora bacteriana ou microbiana em uma forma mais avançada. Então, a gente utiliza aí ou desinfetantes, né? Ou até mesmo radiação ultravioleta. Só que a gente tem o último grau, né? Que é a esterilização. Que é aí onde a gente vai fazer uso da autoclave, né? Ou das estufas. Que é a questão... Alguém sabe o que é autoclave, estufa? Tem dúvidas sobre o que que seja? O professor, eu sei o que é. O que que é? O material autoclave é aquele material que estreliza o material do centro cirúrgico e as gases, não é isso? Isso, a autoclave é aquela máquina que vai... Grande, né? Isso, ela vai... Depende, né? Pra que ramo que a gente vai utilizar, né? A gente tem autoclave desde pequenininha até grandes pra gente esterilizar aí materiais grandes, né? Então, depende em que área que a gente vai utilizar. Mas aí são equipamentos que a gente... Vocês vão até ver nesse vídeo, né? Que são equipamentos aí que expõem os objetos a altas temperaturas pra eliminar totalmente as bactérias, os micro-organismos daqueles objetos. Oi! O autoclave, ele é usado até no estúdio de tatuagem. Isso. Eu vi o nome do estúdio de tatuagem. É, é verdade, é verdade, é verdade. Isso, por quê? Porque lá no estúdio de tatuagem, né, é uma agulhinha que tá furando, tá entrando em contato com o sangue, né, do cliente. Então, tá furando, tá entrando... Isso, por exemplo, odontológico também. Exatamente. Eu trabalhei numa clínica de radiologia, né, mas era de radiologia odontológica. Onde a gente tinha que colocar alguns equipamentos aí na boca do paciente, né, pra poder posicionamento, pra poder tirar foto, pra fazer moldagem. E a gente também tinha uma autoclave de tamanho menorzinho, né, pra poder fazer esse processo de esterilização, pra reutilizar esses aparelhos em outros pacientes. Então, dependendo do tamanho, né, dos objetos, pra qual destino que a gente vai utilizar, vai mudando aí o tamanho da autoclave, o grau aí, né, essas coisas, tá. Então, assim, limpeza é somente retirar a sujeira visível, né, areia, barra, essas coisas assim. A descontaminação é a continuação da limpeza, é quando eu tento tirar um pouquinho dos micro-organismos, deixar um pouquinho mais seguro, tá. A desinfecção é quando eu vou tentar eliminar, né, as bactérias aí com o uso de desinfetantes ou até mesmo com a radiação ultravioleta. E a esterilização é o último grau aí, é quando eu elimino totalmente, destruo todos os micro-organismos, né, presentes naquele artigo, naquele objeto. Tudo bem? Todo mundo compreendeu? Aí a gente vem aí pra terminologias básicas, né, na realização dos procedimentos. A gente tem aí a anticepsia e a sepsia. Tem gente que não consegue entender e realmente é um pouquinho confuso, né. A gente tem escrito aí, ó, que a anticepsia é o conjunto de meios empregados pra impedir a proliferação microbiana na pele e mucosas, né. E a assepsia, a gente tem aí que é o processo pelo qual se consegue afastar germes patogênicos de determinado local ou objeto, né. É o conjunto de ações que envolvem desde lavagem das mãos até a manipulação de material estéreo. Pra falar a verdade, você conseguiu entender qual é a diferença da anticepsia pra assepsia? Algum de vocês? A verdade! Não? Pois é, então vamos lá, agora a gente vai conseguir entender. Gente, a assepsia... A assepsia, o segundo nomezinho aqui de baixo, ó. A assepsia. É quando não tem os germes, quando já é um local estéreo, tá. Então, é quando eu já, eu tento não contaminar aquele local. Exemplo. Um médico tá lá no momento da cirurgia dele e ele tem lá o campo estéreo dele, né. Ele vai, por exemplo, calçar as luvas estéreis. Então, ele tenta, de toda forma, não pegar do lado de fora da luva, né, pra poder calçá-la. Então, ele tá aí com o método, né, asséptico. Ele tá tentando aí não colocar germes naquele local que não tem. Então, é um método aí de assepsia, né. Ele está afastando os germes, né, daquele local pra não... Porque já está sem. Ele já está descontaminado, vamos dizer assim. Então, um local que está asséptico é um local que ele já não tem germes, tá. E a anticepsia é quando a gente vai tentar reduzir esse número de micro-organismos naquele local. Então, quando o médico vai entrar pra cirurgia, por exemplo, e ele vai lavar as suas mãos, né, antes de entrar pra cirurgia, ele está fazendo a anticepsia. Ele está retirando das suas mãos ali, tá reduzindo os micro-organismos das suas mãos. Está fazendo a anticepsia das suas mãos, tá. E quando ele faz isso, automaticamente já é o método de assepsia pra ele não jogar micro-organismos pra aquele lugar que tá estéreo lá no centro cirúrgico, ok? Sim, agora eu entendi. Então, tá bom. Então, a assepsia é quando a gente tem ausência de germes. E a anticepsia é quando a gente vai tentar inibir o crescimento desses germes, tá bom? Aí, por último, né, pra nossa aulinha de hoje, de conteúdo aí, a gente tem a precaução padrão. O que que é precaução padrão? A gente também falou aí na nossa disciplina de saúde e segurança no trabalho que a precaução padrão é o conjunto de medidas aí que a gente tem que adotar, né, os profissionais de saúde, quando a gente vai atender os nossos clientes, que agora a gente não chama mais de paciente, tá? A gente chama de cliente. É difícil a gente chamar, por diversas vezes eu vou chamar de paciente aqui, mas certo é cliente, tá? E quando a gente vai manipular aí, né, os artigos contaminados ou que tem a suspeita de contaminação. Então, a precaução padrão são medidas que não é pra proteger o paciente. Essa precaução padrão é pra proteger o profissional, tá? Então, quando chega um paciente, principalmente lá, voltando aqui, focando pra nossa área, né, chega um paciente pra você fazer um raio-x, né, um raio-x de tórax. O paciente chega lá pra você fazer esse raio-x, e aí você tá sem luvas, você tá sem máscara, e aí esse paciente chega, você conversa bem pertinho dele, você pega nele, sem máscara, o paciente fala em cima de você, voa gotículas de saliva em cima de você, você encosta ele lá no book, faz o exame dele, porque o paciente tá falando bem, o paciente não tá tossindo, o paciente não tá espirrando, não tem, tá aparentemente saudável. Mas aí quando sai o resultado do exame do paciente, o paciente tá com início de tuberculose. E aí? Você não se protegeu, você pode ter se contaminado, porque você não utilizou aí a precaução padrão. Então, você não tem que ir pela aparência do paciente, né, pelo que, porque o paciente tá apresentando, né, que, ah, não parece que tá doente, não parece que tem alguma patologia, então eu não preciso me prevenir, não é assim, tá? Então, não é porque antigamente, antes de ter coronavírus, né, a gente já lutava com essa questão de atender os pacientes utilizando máscara. Quem sabe agora, depois, né, desse momento que a gente tá vivendo, a gente consiga se adaptar melhor a atender todos os pacientes de máscara, né, não é porque a gente vai fazer um raio-x de mão que a gente não vai utilizar, a gente não sabe o que o paciente tem, né, não é porque a gente vai fazer um exame do pé que a gente não vai utilizar a máscara, não vai utilizar a luva, né, porque o paciente pode ter um arranhãozinho, a gente não sabe qual é a patologia que aquele paciente tem, você pode tá com a cutículazinha levantada, entrar em contato com algum, né, sangue que o paciente possa tá sangrando em alguma taxa, alguma coisa assim, então, precaução padrão são as medidas, os cuidados que os profissionais da área da saúde tem que ter quando for atender os seus clientes, tá? da forma que o profissional puder, de acordo com a área que ele atuar, tudo bem? aqui, e, 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 Obrigado.